Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades e este aí é mais um vídeo de reforma e restauração de carenagens esta por sua vez é a carenagem rabeta traseira da moto Green Sport 150 confiram os detalhes aí, esta carenagem está com a trinca aqui embaixo outra aqui e aqui em cima, esta que por sua vez está com a trinca tem um buraco aqui e mais outra trinca bom, o que vai ser feito aqui? como no outro vídeo anterior a gente mostrou da carenagem a gente vai trabalhar com solda plástica nas partes com lesões o que a solda plástica vai influenciar aí? não vai dar nem mais resistência e nem menor resistência vai ficar a mesma resistência do material sendo novo, usado, velho ou até mesmo aí ressecado vai ter a mesma resistência porque a gente vai derreter o próprio material na junção aí das peças vai ficar um serviço bom aonde que tem buraco e tem a mesma peça a gente faz a solda plástica onde que não tem, a gente vai enxertar uma nova parte utilizando até mesmo de carenagens quebradas ou vai colocar um outro material, um outro plástico fechando o buraco a princípio, fica uma coisa assim para leigos, fica uma coisa feia mas a solda plástica a gente lixa dá um acabamento aí com massa fininha prestando o acabamento depois a pintura, o produto fica bom esse serviço é bom para motos carenagens aí que não encontram facilmente no mercado ou até mesmo quando se encontra no preço bom o valor do frete é caro então a pessoa pode estar levando a um lanterneiro, um pintor, um funileiro até mesmo quem trabalha com para-choque de carro fazer esse serviço ou também trazendo aqui pra gente no Guarani Auto Peças que isso aqui a gente está mostrando como se faz e também em termos aí que a gente presta esse serviço de recuperação reforma e restauração de carenagens tá então esse é um vídeo inicial logo logo vocês vão ver aí na sequência o outro vídeo mostrando já a peça restaurada interessados contactarem via whatsapp prefixo 31 fone 986485098 ou acessem e façam parte do nosso grupo e fanpage no facebook Guarani Auto Peças através do link de encaminhamento que você encontra no texto abaixo do vídeo que você encontra no texto 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 que você encontra no texto